Então, boa noite a todos. Mais uma iniciativa aí, eu, a Patrícia, a gente tem coordenado aí os cursos, os MBAs, né, da pós-graduação em Marte, os MBAs também, né, a gente tá aqui junto com a Maristela, que dá o apoio aí nos bastidores aí, na gestão, né, da toda a infraestrutura da FIA, dos cursos. Então, a gente tá aqui nessa oportunidade, a gente achou que, dos N temas que a gente tem no nosso curso de pós-graduação em Marte, um dos temas mais bacanas que a gente acha importante no momento, é o que a Ana Paula vai apresentar, então ela tem uma disciplina no curso, e a gente convidou ela aqui pra compartilhar com vocês esse momento de discussão desse tema e do aprendizado, né, então, eu agradeço muito a Ana Paula por ter topado participar aqui, muito legal ter a sua presença, né, agradeço a Patrícia por ter ajudado a colocar de pé aqui o nosso workshop, então, eu sei que vocês trabalharam bastante, então, eu não vou me estender aqui, já passo a palavra, e é com vocês. Bom, primeiro eu ia agradecer a você, né, por ter topado o desafio, eu acho que ter elaborado um curso tão bacana, né, um completo, tão interessante, eu vi uma prévia do material, e o curso promete com bons conhecimentos, uma boa troca, uma boa experiência, e te apresentar, né, ser um excelente profissional de marketing, de varejo, com experiência aí larga no tema, né, de Customer Experience, atuando em diversas empresas de grande porte, atualmente no Grupo Arco, né, como Chief of Strategy CX Director, né, formado pela Universidade de São Paulo, e veio pela Dom Cabral, e curso de especialização pela Universidade de Linóis, e realmente é um prazer trabalhar e ter alguém tão capacitado no nosso time, né, de professores. Então, obrigada aí por ter aceitado o desafio e compartilhar com a gente aí sua experiência, seus conhecimentos. Obrigado, Patrícia, obrigado, Andrés, obrigado, time aí da FIA, que ajudou bastante aí, né, nesse desafio de falar para tanta gente, né, e vou pedir bastante apoio para vocês, que a gente vai ter momentos de algumas perguntas, de alguma interatividade, então eu vou pedir para todo mundo que está presente participar, se tiver qualquer problema aí de comunicação, por favor, vocês levantem a mão, que a gente vai estar revendo, né, estou contando aí com a ajuda da Patrícia, para poder justamente, enquanto eu converso com vocês, estar monitorando isso, tá bom? Bom, a Patrícia já falou um pouquinho de mim, né, eu sou uma profissional da área de marketing, de inovação e de experiência do cliente, eu tenho atuado há mais, nos últimos cinco anos, focado na questão de, focado na questão de experiência do cliente, eu já participei de, tive a oportunidade de trabalhar em projetos super legais em indústrias como varejo, produtos de tecnologia, ERP, educação e também bens de consumo. Atualmente, eu trabalho para um private equity bem grande, né, e que eu sou alocada em projetos de varejo e tecnologia no México e nos Estados Unidos. E eu sou uma pessoa que é apaixonada pelo cliente, ontem eu escutei uma expressão muito legal, que é, eu sou uma pessoa que luta pelo amor do cliente, eu estou trazendo essa expressão, porque eu acho que é esse o mindset que a gente tem que ter nesse novo contexto, desse novo marketing, dessa nova questão de experiência e como é que isso eleva o valor das empresas e como isso impacta nas necessidades de se ter aí um profissional mais capacitado para trabalhar com essa nova questão, que leva em consideração, ao mesmo tempo, muito da humanidade das pessoas, uma vez que a gente se foca muito em entender o comportamento dos clientes, mas muito baseado em dados e muito baseado em tecnologia. Então, é uma competência razoavelmente nova nesse mercado e cada vez mais as empresas que estão ganhando esse jogo têm isso, têm essa luta aí pelo amor do cliente baseado nesses três pilares. Então, eu quero começar conversando um pouco para vocês sobre o que a gente vai ver no dia de hoje. Deixa eu só ver aqui, vamos lá. A gente vai aprender nesse workshop os conceitos de UX, UI, CX, jornada de cliente, o que é cada uma desses termos e depois a gente vai falar dos fatores críticos e de ferramentas de criação de produtos e soluções para a gente poder potencializar essa jornada. E, no meio disso tudo, a gente vai estar colocando alguns testes para vocês para entender essa questão de conhecimento, até porque esse é um curso que, no final, as pessoas que participarem vão ter certificação. Então, é bem importante a gente ter o completo entendimento desses conceitos. E, qualquer coisa, vamos lá, a gente vai conversando aqui e, se tiver qualquer pergunta, a gente, por favor, me dê aí um heads up, que eu paro aqui e aí a gente volta a conversar, tá? Vamos lá. Bom, vamos falar de conceito, porque uma das grandes, nesse novo marketing, o que a gente percebe bastante é uma mescla e uma mescla de conceitos, um gap de entendimento do que é cada uma desses montes de X que a gente vê aí, que é um X, né? O que é isso? Onde isso se situa? Como é que isso está programado? E uma confusão também de disciplinas, o que faz uma coisa, o que faz outra? E a ideia aqui, nesse primeiro momento, é aclarar esses pontos com vocês. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é de UI, ou User Interface, que é a interface do usuário, né? E o UI, ele está relacionado com o ponto de interação que um usuário tem com o dispositivo. e isso pode ser via aplicativo, mudei aqui sem querer, isso pode ser através de um aplicativo, de um site, de um smartphone, mas é sempre um ponto através de um dispositivo. Essa disciplina, ela tem a função de tornar a experiência desse usuário mais intuitiva quando ele lida com esse dispositivo, exigindo cada vez mais, exigindo menos esforço, o menor esforço possível para ter o maior resultado desejado. Então, a gente está falando de um ponto de interação junto com o dispositivo e com uma experiência fácil e intuitiva. Agora, vamos falar do segundo conceito, que é o conceito de UX, né? Que é o de User Experience. O conceito de User Experience, ele está relacionado ao fato de projetar experiências que visam, experiências, assim, fantásticas, extraordinárias, que visam fidelizar e conquistar os clientes. E como é que é feito isso? Isso é feito através de um estudo profundo do comportamento humano e a sua convergência com o produto ou serviço. O UX, ele tem três elementos principais. Um primeiro momento, que é o elemento da utilidade. Isso vem do design, né? Isso vem do estudo de design. Então, ele tem três elementos principais, né? Voltando, a questão da utilidade, o quanto é útil esse serviço ou produto, qual é o... Quanto é melhor fazer as coisas através desse produto ou serviço, o quanto que ele realmente traz de utilidade para o usuário. A outra questão é a facilidade de uso. O quanto que esse determinado produto é mais fácil de usar, o quanto que ele elimina preocupação, o quanto que ele traz menos atrito possível. Então, como é que isso está relacionado com o tão fácil de usar? E o terceiro elemento é o elemento do prazer. O quanto é prazeroso, o quanto é legal, o quanto que isso traz de vantagens em relação a esse serviço ou produto que a gente está determinando. Aí, falando um pouquinho pra vocês, o que é a diferença de UI e UX, né? UI, ele está inserido dentro do processo de UX. E ele está muito mais relacionado à aparência do produto em si. Então, ele está relacionado ao design visual, a tipografia, cores, layout, o sistema. E ele está muito voltado para a questão racional e de interação com o wireframe daquele determinado dispositivo. Já a UX, ele está relacionado ao comportamento do usuário. Então, ele é muito mais abrangente. Ele quer entender através daqueles três elementos que eu falei, de utilidade, prazer e facilidade de uso, como funciona esse comportamento. Então, é necessário realizar pesquisa, protótipo, desenvolver personas, entender os objetivos daquele produto. Então, é algo muito mais abrangente, ok? Agora, eu quero falar de um outro xizinho, que é o Customer Experience. Que é realmente algo do qual eu me dedico e que sou profundamente apaixonada pelo assunto. E a respeito disso, tem duas definições que eu gosto bastante. Uma, de um instituto chamado Gartner e uma outra, de um instituto chamado Forrester. A primeira que vocês estão vendo aqui na tela está relacionada à definição da Gartner, que são percepções e sentimentos do cliente. Desculpa. Percepções e sentimentos do cliente. era aí que eu fui pra trás. Vamos lá, voltando, né? A primeira definição da Gartner, ela está relacionada com percepções e sentimentos dos clientes e consumidores, causada pelo efeito acumulado ou não das interações com sistemas, canais, produtos e empresas. E a outra definição que eu gosto bastante é a forma como clientes internos e externos percebem suas interações com a empresa. Eu acho que uma complementa a outra porque a definição da Forrester, ela leva em consideração também os funcionários de uma empresa. E a gente sabe cada vez mais que a jornada do cliente interno é tão importante quanto a jornada do cliente externo quando a gente tem produtos e serviços focados no cliente final. Então, vocês já devem ter ouvido falar de employee experience, alguns termos voltados pra isso. Eu não vou falar disso nessa apresentação, mas tanto o cliente interno quanto o externo é importante pra essa questão de experiência do cliente, tá? E aí, eu vou também fazer o seguinte. Qual que é a grande diferença entre CX e UX? UX, ele considera a interação do usuário com o produto ou o serviço. CX é mais abrangente. Ele considera a interação do cliente interno ou interno com toda a empresa, né? Então, no UX, tem considerações mais técnicas em relação ao produto. No CX, ele tem o envolvimento de toda a empresa na questão de servir o cliente e servir as suas necessidades. E aí, nós vamos pra um outro ponto importante, que é a questão do brand experience, que também ele está dentro dessa questão, né? Que é a experiência da marca. A experiência da marca, qual é a melhor definição que a gente tem disso, né? São as formas de atuação, de performance da marca que visam construir o seu significado na vida do usuário em toda a cadeia de valor do produto ou serviço que contribui para a experiência. E ela está voltada à crença, valores e posicionamento da marca. Com isso, levando em consideração esse próximo slide, que eu acho que ele sintetiza muito bem o que é a UI, UX, CX, VBX. E como tudo isso está interrelacionado e como uma coisa compõe a outra, nós temos o seguinte, que o posicionamento de uma marca deve transmitir cada vez mais a verdade e a autenticidade do seu posicionamento. Se uma marca não é verdadeira e se uma marca não é autêntica, tudo que vem depois disso passa a ser prejudicado. E a gente vê o seguinte, né? Que as marcas, cada vez mais valiosas, focam na experiência quase que perfeita e no aprendizado contínuo dessa experiência junto com o seu cliente final. E a gente também tem o seguinte, o brand equity, hoje em dia, de uma marca, ele consegue ser tangibilizado através dessas experiências, através das métricas relacionadas a essa experiência e também a toda parte de questão financeira. O que, quando eu iniciei a minha carreira, era quase que impossível, porque tinham-se aí alguns fatores, alguns cálculos, mas era muito difícil tangibilizar essa questão do brand equity através do brand equity. E isso mudou muito através do tempo e o CX, dentro dessas questões, traz essa possibilidade. para quem quer se entender um pouco mais sobre esse assunto e um pouco mais profundo nesse assunto, eu recomendo o livro que eu coloquei aqui como fonte desse diagrama, que é o Integration of UX, CX and BX with B2B and B2C Models. O autor é o Rashid Desai. E ele é super interessante para entender como é que esse quebra-cabeça é montado. Então, eu super recomendo esse livro aí para vocês. E aí, eu trouxe dois charts de uma apresentação que eu participei ontem sobre como a experiência se traduz em números. Então, do lado esquerdo, a gente vê a propensão de gasto das... Vou voltar um pouquinho. Essa pesquisa é uma pesquisa da Canta, é um resultado que é realizada globalmente, ela é chamada CX Plus. E aí, o que é essa pergunta que eu trago aqui? É, quanto são os gastos em tecnologia, mídia e telecom em empresas médias, com média, com uma nota mediana em relação à experiência do cliente? E aí, à direita, é o quanto é a propensão de gastos nas empresas que possuem, que são verdadeiramente centradas no cliente? Como vocês podem ver, existe aqui, pelo menos, muitos zeros. Isso aqui, a gente vê uma diferença de 280 bilhões. É maior que o PIB de muito país, né? E a gente vê o quanto, a gente consegue entender o quanto essa experiência é importante. E também, aqui, esse é o ranking das marcas mais valiosas do Brasil. Ele foi publicado no comecinho aqui de setembro, através de uma pesquisa chamada Brandy. E aí, a gente vê qual é o valor dessas marcas. E o aprendizado que a gente tem dessa pesquisa é que as marcas que estão focando na experiência do seu cliente, são as marcas que mais obtiveram êxito e ascenderam nesse ranking de empresas mais valiosas do Brasil. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente consegue mensurar isso. Ok? Vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre jornada do cliente. O que é essa tal de jornada de cliente? Ela é, basicamente, o caminho que uma pessoa, um consumidor ou um usuário percorre desde que ela percebe a necessidade de algum produto ou serviço, o primeiro contato com a empresa, a realização da compra e a utilização do produto ou serviço. Então, é todo esse caminho que é o que a gente define como jornada. Então, antes de se saber o que ele quer comprar, a jornada já iniciou lá atrás. E esse conceito, a gente tem uma noção de que ele parece ser muito recente. Na verdade, ele não é recente. A primeira vez que se ouviu falar sobre isso foi em 1924, num livro publicado pelo William Tausend, que ele chama Bound Salesmanship, onde ele aborda que não se pode mais dissociar o processo de compra do cliente das etapas de consciência, de opinião e de consideração e de preferência. Mas ele ainda não utilizou esse termo jornada. Ele só trouxe o caminho que era para ser percorrido. O termo jornada do cliente, ele foi estabelecido estabelecido e registrado pela McKinsey em 2009, através de um artigo super importante chamado The Consumer Decision Journey. Eu também coloquei aqui na fonte desse slide aqui. Ele é um artigo de 2009 e que eu também acredito que seria muito interessante para quem quer se aprofundar sobre esse tema também ler um pouco mais sobre esse artigo. As etapas mencionadas nesse artigo elas estão aqui. Então, a etapa de descoberta, consideração, decisão de compra, retenção e lealdade. Porém, o que é interessante dessa jornada é que ela não é linear. ela não é algo que ela é linear. Então, por exemplo, quando um consumidor, um usuário já está na etapa de decisão, ele pode voltar para a consideração. Ela vai e volta todo o tempo. E isso que é um dos complicômetros quando você vai definir uma jornada. Porque ela, quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente de pontos de contato, os pontos de contato podem se repetir. Porém, é muito importante entender o conteúdo de cada fase dessa jornada para que ele seja bem preciso e que traga o que a gente, o que o usuário espera. Aí, falando um pouco nesse sentido de assertividade, de ter um conteúdo preciso, de estar muito relacionado com o que é necessário, tem um artigo publicado pelo vice-presidente do Google para as Américas, o nome dele é Alan Sigsten, é um artigo de 2018, que ele fala o seguinte, eles fizeram, o Google fez um estudo considerando todas as interações de quem usa o Google para entender como é que funciona a jornada e eles entenderam que essa jornada às vezes parece um diamante, essa jornada parece ampuleta, às vezes parece uma pirâmide, ela é bem, ela é bem diferente entre cada um dos usuários, dos clientes e ela não possui um padrão. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer uma campanha? Como é que eu vou elaborar um produto? Se tudo é tão personalizado? Se tudo é tão focado? A gente vai discutir um pouco sobre isso no decorrer da apresentação, mas é por isso que existem algumas considerações, por isso que existem algumas metodologias de definição de produto, algumas metodologias que vêm do design para ajudar a gente a elaborar tudo isso. Tá bom? Bom, vou descrever agora para vocês as etapas da jornada do cliente. Ela é, ela possui cinco, cinco passos, o primeiro passo é o passo do conhecimento, o segundo é o da consideração, o terceiro é decisão de compra, o quarto é retenção e o quinto é a lealdade. vamos falar da primeira etapa. A primeira etapa, ela é quando um determinado consumidor, um determinado usuário, ele tem, ele se dá conta que ele precisa de algo e ele se dá conta que ele vai precisar buscar informações e conteúdos sobre aquela necessidade. Então, um exemplo muito simples é quando você olha, por exemplo, para a sua sala e percebe que você precisa de algum, uma coisa para sentar. Então, você não sabe se é um sofá, você não sabe se é um puff, você não sabe se é uma cadeira, você não sabe se é uma almofada, você não sabe o que é. Eu estou dando um exemplo muito simples porque eu acho que fica mais fácil a gente entender. Porque nesse momento, qual é a necessidade? A necessidade é de alguma coisa que você precisa complementar a sua sala para poder sentar. E aí, é quando o usuário começa a buscar informações, começa a buscar conteúdo sobre aquela determinada necessidade. em 2009, também tem um outro artigo, um outro estudo que o Google fez e que ele cunhou uma expressão chamada Zemote, que eu não sei o quanto de vocês conhecem essa expressão, que se chama Zero Moment of Truth, que é o momento em que o usuário ou a usuária começa a buscar informações na internet. Então, nesse momento, a explicação sobre cada uma das possibilidades é muito importante. E, nesse momento, o conteúdo não é, não é, não é, toda a parte relacionada à marca não deve vir em primeiro lugar, porque ela, senão, ela perde a credibilidade em relação àquilo que a pessoa busca. a segunda etapa, a etapa da consideração. Nesse momento, o usuário, o consumidor, ele já tem na cabeça dele qual é a melhor solução para o problema dele e quais são as possíveis propostas de valor que é, qual é, desculpa, qual é a melhor proposta de valor que ele precisa. então, ele já entendeu que ele está buscando aqui, ele entendeu, por exemplo, o exemplo bem simples que eu dei da questão da sala, ele já sabe que ele precisa comprar um sofá e aí ele começa a olhar as diferentes propostas de valor, é um sofá que vira a cama, é um sofá de dois lugares, é um sofá, o que é esse sofá que ele precisa? ele descartou as outras possibilidades de satisfazer essa necessidade e ele determinou que vai ser um sofá. E aí que vem a questão muito importante de atributos e especificações e reputação. Aqui, nesse momento, é um momento de influência que a marca deve exercer em termos de conteúdo para explicar os atributos, aquilo que ela tem de diferente na proposta de valor. Porém, ainda não é o momento da marca se posicionar como a melhor opção de compra para solucionar o problema. Ele ainda está considerando diferentes opções. Quando a gente vai para a etapa de decisão de compra, é quando o usuário, o consumidor, já entendeu bem a sua necessidade e ele vai escolher entre poucas opções aquela que mais maximiza a completude do que ele precisa. Por isso que, nesse momento, é muito importante que a marca, sim, se coloque como a melhor opção, que haja muita convergência entre os canais de aquisição, que aí vem o conceito de muita consistência entre todos os pontos de contato para que, realmente, essa decisão de compra e essa opção ocorra. Então, internamente, é onde vem toda a questão de alinhamento entre marketing, vendas, entre os canais de aquisição e os canais e tudo que foi dito em relação à comunicação, é nesse ponto que é muito, muito importante. E aí, que vem uma questão que está relacionada ao próximo passo, que é o passo de retenção. A parte de... A questão da retenção está relacionada ao contato que o cliente ou o usuário tem com a marca depois que ele já adquiriu, depois que ele já emitiu a nota fiscal, já tem boleto para pagar. Então, começa aí um novo tipo de relacionamento. Em geral, a gente tem algumas pesquisas que mostram que aqui no Brasil 73,5% das empresas não prestam atenção para o que vem depois. Elas tomam até a decisão de conta. Depois, ela simplesmente ignora o restante do relacionamento. E isso é um erro muito, muito, muito complicado. também tem uma outra questão que aí é quando a primeira... É quando se tem a primeira experiência do produto ou do serviço da marca com aquele que adquiriu. Essa primeira experiência, ela também costuma ser negligenciada. E aí, os riscos dessa negligência é muito grande, porque, a partir do momento que o usuário não tem aquilo que ele espera no primeiro contato, o risco de ele ser um detrator dessa marca é altíssimo. E por isso também que vem algumas experiências, principalmente voltadas para produtos eletroeletrônicos, como o celular, que é a experiência do unboxing. Ou seja, eu adquiri e vou abrir o produto. Então, toda aquela experiência da caixa, do cheiro, de tirar a película, de fazer o setup, tudo isso muito fácil faz parte desse primeiro contato, desse primeiro contato depois que ele já é parte da família desse produto. E ele não pode ser negligenciado, ao contrário, ele deve ser cada vez mais incentivado. E aí, toda a etapa depois desse primeiro contato deve ser bastante simples. Ela não pode gerar atrito. Ela deve ser lean. O que isso quer dizer? isso quer dizer que a gente deve estimular essa parceria com o usuário através dos canais de relacionamento, através de redes sociais, através de conteúdos que maximizem a utilização desse produto, serviço, a forma como a gente conversa, como a gente se comunica, e mesmo na facilidade de se resolver os problemas potenciais ou as dúvidas também que o usuário pode ter com esse produto. E aí, a última etapa é a etapa da lealdade, ou seja, é a etapa em que esse usuário pode adquirir novamente seu produto ou serviço, ou ele pode promover e recomendar esse produto ou serviço. E aí que vem uma questão muito interessante, que vocês já devem, quando você tem a questão da promoção e recomendação, na última pesquisa que eu vi sobre isso aqui no Brasil, estava uma promoção de um para sete, uma boa experiência, ela pode trazer de um a sete, pode trazer até sete boas recomendações. Quando você vai para detração, ou seja, quando o cliente está insatisfeito ou o nível de esforço que ele teve nas experiências em relação à marca é muito grande, isso vai de um para quinze, ou seja, ele fala para quinze pessoas, ele fala para sete se está tudo bem e fala para quinze se não está tudo bem. para a gente entender que esse é um fator crucial para a construção dessa lealdade. E aí eu quero falar para vocês, bom, tem outra questão aqui que é interessante falar da questão da lealdade, é que uma vez que o cliente está muito satisfeito e ele começa a recomendar, ele faz isso por livre e espontânea vontade, ele não é forçado a fazer isso, e isso em termos de branding se chama branding advocacy, que é quando ele começa a divulgar, começa a falar bem da marca através dos diferentes canais, que é o boca a boca, através de redes sociais, eu faço parte de uma comunidade onde a gente discute bastante a questão de CX, e a gente sempre pergunta para o pessoal o que é a experiência que te faz bem, e é incrível como as pessoas gostam de falar das experiências que fizeram bem, do quanto aquilo ajudou a vida delas, de coisas que parecem ser muito simples, mas na verdade não é, então isso tudo é algo que a gente tem a medição disso, através dos KPIs de CX, mas é algo muito relacionado à questão da recompensa emocional que isso traz para o seu cliente ou para o seu usuário. E aqui tem uma pesquisa de maio desse ano, ainda no comecinho da pandemia, que a gente tem aqui, quais são os elementos que impactam a lealdade do cliente? Então a pergunta feita foi essa, é uma pergunta da Nextiva e ela foi realizada nos Estados Unidos, então os dados que vocês estão vendo aqui é referente àquele país, não aqui, mas eu achei interessante trazer, porque aqui tem uma questão bem legal de a gente comentar. A pergunta feita foi essa, o que faz você ser leal a uma marca? Vocês vão ver que a soma dessas interações são acima de 100%, porque enfim, podia-se responder mais que uma possibilidade, mas o que a gente vê é o seguinte, que produto e serviço ao cliente são de longe os mais importantes e quando a gente vê aqui o valor relacionado à questão do produto, a gente tende a achar que é algo centrado no produto em si e não é. Aqui quando a gente fala de produto, a gente tem que é o produto é o requerimento mínimo que deve satisfazer as expectativas do cliente e não é um produto desenhado ou pensado em relação ao produto e sim em relação à experiência do usuário com ele. Então, primeira coisa, ter o cliente centrado nas questões da sua experiência que está relacionado à definição de UX que a gente fez é crucial aqui. E segundo, vem a questão de serviço ao cliente, ou seja, não é só aos atributos de produto e sim tudo que é relacionado à sua relação com a empresa, a como é fácil de usar, a quanto de apoio ele teve, a quanto das informações acuradas, com acuracidade, foram distribuídas para ele usar melhor o produto, o quanto essa empresa respondeu a uma necessidade de maneira rápida e assertiva. Então, a gente vê muito o foco nisso. E o terceiro e os outros atributos aqui estão preço, outros e conveniência. Preço como a gente pode ver, ele é o terceiro atributo. E quanto mais a marca quiser ser valiosa, quanto mais a marca quiser sair dessa briga de preço, da comoditização, ela deve estar centrada nesses dois elementos abaixo. E a outra coisa também interessante desse estudo é o seguinte, por muito tempo as marcas investiram na conveniência. Enquanto isso era fácil o quanto o produto era fácil de ser adquirido, o quanto o produto era fácil de ser adquirido, como ele era fácil de ir e a gente percebeu nessa pesquisa que esse é um atributo menos interessante para o usuário nesse momento. Tá bom? Bom, agora, antes antes da gente ir para o segundo round aqui da nossa workshop, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? Então, eu quero são só três perguntas. Patrícia, você me ajuda a orientar o pessoal a como usar as perguntas? Então, vamos lá, na verdade é assim, você me diz qual a pergunta, eu abro a enquete, vai abrir um poll-up, e aí a pessoa pode votar e a gente já mostra o resultado em tempo real. Então, você pode continuar na apresentação, é isso, e eu vou para a enquete. Qual a primeira pergunta que a gente vai jogar? A primeira pergunta está aqui na tela, né? No que se refere a UI, qual é a opção correta? Exatamente, abri aqui, vamos lá, o André, está vendo o poll-up aí, André? Muito bem, então, abriu para vocês um poll-up, e a gente já está consolidando as respostas, ó, vocês conseguem observar? Vamos lá, podemos encerrar, então, os últimos votos, aí, cinco segundinhos, e tem aí um minutinho para a gente responder tudo. Vamos lá, dois segundos, então, vamos lá. Encerramos aqui, vou compartilhar os resultados. Estão conseguindo ver o resultado da enquete? Muito bem, então, o que se refere, acho que a resposta mais, né, mais frequente foi a experiência que é possível através de um dispositivo. Exatamente, essa é a resposta correta. Como eu falei para você, o user interface, ele está relacionado ao ponto de contato, ao ponto de interação do usuário com um dispositivo, e aí, todo o desenho para fazer essa experiência através do dispositivo, muito mais intuitiva, fácil, são os elementos de design que compõem a questão de UI, ok? Muito bem, olha, faço um desafio, quero saber quem vai estar mais alinhado, no final, vou ter resultado por pessoa, vamos ver quem mais acertou aí, hein? Vamos lá. Vamos para a segunda? Vamos, enquete a segunda, vamos lá. a segunda pergunta, né, eu queria que vocês completassem com a melhor resposta, temos aí um minutinho para responder. A jornada do cliente, vamos ver o que que é melhor completo aí, quero ver quem está mais alinhado. Vamos ver, até um minutinho aí. Vamos chegando, eu acho que agora a gente, pois tem mais dez segundinhos, eu acho que a gente aprendeu a... A Maristela está dando uma dica, não vale colar. Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que todo mundo respondeu, né? Eu vou encerrar aqui e já vou compartilhar aqui com vocês. Olha lá. é... Está todo mundo muito alinhado. para todo mundo e a resposta mais alinhada é a resposta correta, né? Então, como eu falei para vocês, a jornada, ele é todo o caminho percorrido pelo usuário, pelo cliente, desde o momento que ele se dá conta de uma necessidade, até o seu uso e até a sua possível recompra, né? Então, isso é o que está relacionado à jornada do cliente. Vamos para a última? Vamos, vamos lá. Vou compartilhar a próxima. Vamos lá. Começando. Bom, a próxima questão, né? Percepções e sentimentos de clientes e consumidores causada pelos efeitos de interações acumuladas ou não com sistemas, canais, produtos e empresas. O que é isso? CX, UX ou BX? Vamos lá. Um minutinho. O pessoal está refletindo mais nessa questão. Essa questão é capriciosa. É. Olha, hein? Vamos ver. Será que o pessoal está colando? Eu gostei dessa, viu? Maristela deu a deixa. Maristela. Dando um minutinho aqui e a gente termina. Vamos lá. Então, vamos lá. Os últimos votos vão dar cinco segundos. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos lá. Vou fechar a enquete. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui. Compartilhando os resultados. Ó, falei que gerava dúvida? Ficou bem difícil. Essa daí, essa daqui gerou bastante dúvida, né? Então, eu vou voltar a repetir alguns conceitos para vocês, tá? É... A resposta correta para essa pergunta é QSX. E essa é a definição do Instituto de Pesquisa chamado Gartner, tá? O que é QSX? São as percepções e sentimentos de clientes e consumidores causada pelo efeito das interações acumuladas, ou não, com sistemas, canais, produtos e empresas, tá? Então, isso se trata de toda a experiência relacionada do cliente com esses diferentes tipos de sistemas. Quando a gente fala de UX, UX, ele está incluído dentro de CX. UX, ele está relacionado à experiência do usuário em relação ao produto e serviço e relacionado ao comportamento que converge, ao comportamento desse usuário que está convergindo nessa relação. E aí, tem três elementos principais para a questão do UX, que é a questão da facilidade de uso, que é a questão também da utilidade, o quanto aquele produto ou serviço é útil e, por fim, a questão do prazer, o quanto aquilo é legal de se usar, o quanto aquilo é bom, o quanto aquilo traz prazer ou não, né? Então, isso é a melhor definição de UX. E BX, ele abrange os outros dois, além de UI, né? Então, ele abrange UI, que está dentro de UX, UX está dentro de CX e CX está dentro de BX. E BX, ele corresponde às estratégias que têm o objetivo de construir o significado da marca na vida do usuário em todos os pontos da cadeia de valor onde há uma experiência. E ela deve ser orientada a verdade da marca que está relacionada ao posicionamento e diferencial da marca em relação às suas crenças, valores. Aqui está o ponto que eu mencionei pra vocês em relação da o quanto uma marca pra ela ter um bom brand experience ela deve ser verdadeira, ela deve ser autêntica, o quanto que essa marca ela deve se propor, ela deve ser walk the talk. isso significa entregar aquilo que ela se propôs a fazer como marca, como diferencial. Tá bom? Ana, posso fazer uma pergunta? Pode. Então vamos lá, quando a gente fala então de BX, de certa forma é muito mais do que os canais e só o site da empresa controlado pela empresa, é tudo que eu observo de fora. E aí, por exemplo, eu estou observando um meu grupo no WhatsApp comentando sobre a marca, aquilo também está construindo, então foge um pouquinho dessas ferramentas controladas pela empresa, é isso também? Também, a brand experience ele leva em consideração todos os pontos de interação, isso aí a gente vai falar daqui a pouco sobre pontos de contato, então o WhatsApp é mais um ponto de contato, mas o que é brand experience é aquilo que a marca, aquilo que está sendo comentado, se ele está relacionado à verdade que a marca se propõe, então ele é um bom brand experience, agora, se existe algum equívoco em relação a essa verdade, aí essa experiência em relação à marca está muito ruim. Eu vi um exemplo hoje que eu achei muito legal, eu gosto muito de produto de game, eu gosto muito de game, tanto que a gente está fazendo uma gamificação para tornar a coisa até mais legal, e aí eu vi uma interação do Burger King que ele entrou num desses jogos e ele fez, ele apoiou o menor time do Reino Unido, não sei se vocês viram isso, e aí ele, em vez dele, por exemplo, fazer um sponsorship do Barcelona, ele fez desse time menor, e esse time menor, ele colocou, como era jogo, você poderia escolher os melhores jogadores do mundo para jogar nesse time, então, nesse menor time, no pior time da liga da Inglaterra, estava lá o Messi, o Neymar, outros jogadores importantes, e o que aconteceu? Qual que era, qual que é a verdade da marca por detrás disso? A verdade da marca em relação a isso é que os produtos do Burger King são produtos acessíveis, você pode estar comendo um hambúrguer, entre aspas, que poderia ser um Messi, mas ele não custa tudo isso, então, essa é a verdade da marca e esses comentários estavam ocorrendo nas redes sociais, tá? Então, isso é uma das verdades da marca. A outra verdade da marca é que é um produto surpreendentemente bom, né? Então, ele causa surpresa, como é que ele é um produto tão acessível e tão bom, né? Então, quer dizer, a verdade ali está, você também, você pode ter os melhores jogadores dentro de um de um de um de um de um jogo, né? De um time que não é o principal. Então, aí, as duas verdades que ela se propõe, ela conseguiu traduzir dentro de uma experiência, tá? Então, eu estou trazendo essa experiência por incrível que pareça, eu vi hoje esse exemplo e que eu achei fantástico, né? Eu achei muito legal porque você tem aí uma forma surpreendente de falar sobre a verdade da marca. Isso é brand experience, né? Isso é brand experience. Outro exemplo que é muito comum sobre a verdade da marca é referente à Nike. A Nike, ela traz muito das experiências de marca que ela se propõe, a verdade que ela tem como posicionamento, que é um dos posicionamentos mais antigos, é um posicionamento do começo da década de 90, que é o Just Do It. Ou seja, Nike não é só para esportista, é para você que quer Just Do It. Você tem ali um start, alguém que te facilita a fazer esporte, né? E aí as experiências que ela tem tanto relacionadas à loja física, à online, a como é que ela trata isso é muito fácil da gente entender. Então, isso é brand experience. Está muito e aí o CX, que é a experiência do cliente, está relacionado a isso. Então, se você vai comprar online, se você vai comprar no canal físico, se você precisa de alguma coisa que ajude você a ter uma interação melhor com a marca, os pontos de referência são super consistentes. Então, não sei, respondi a pergunta? Desculpa aqui, se vocês deixarem eu falar sobre isso, eu fico 10 anos falando sobre isso. Sensacional. Eu vou interromper aqui, acho que o compartilhamento da enquete, né? para a gente... Pronto. Ok? Então, eu vou mudar aqui minha apresentação da enquete, vou voltar aqui para a minha outra apresentação, para a outra parte aqui do nosso workshop. Tá? Bom, agora, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre, dentro da jornada do cliente, alguns fatores críticos e ferramentas para a criação de produtos. Aqui, quando eu falo produto, para simplificar, também quer dizer serviço, tá? Quando eu falo produto, é sobre a ótica do design, tá? Não sobre a ótica de definição clássica de produto e serviço. então, isso só para economizar um pouco de tempo, né? Então, como é que a gente cria produto, solução, campanha, e como é que a gente utiliza algumas ferramentas que estão dentro dessa jornada? A primeiro tema que eu quero falar aqui para vocês é referente à definição do produto, ou seja, o que é isso? E, de novo, é focada na questão do usuário, é focada em resolver o problema que esse usuário, essa usuária pode ter. E aí, eu quero trazer para vocês um elemento que está relacionado com indicação de modelo de como você pode começar a pensar sobre isso, né? Que é um que é um dos frameworks de design thinking. O design thinking, ele não é uma ferramenta ou ele é um método específico, ele é uma forma que encapsula o pensar e a abordagem que o designer tem para a resolução de um problema. E um dos frameworks, conforme eu falei para vocês, é o double diamond, ou duplo diamante. Então, é só um dos frameworks, esse não é um curso de design thinking, para a gente entrar em todos os frameworks existentes, mas quando a gente pensa em jornada, esse é um dos que eu acho mais eficazes. Tá? O double diamond, né? Ele foi concebido em 2005 pelo British Design Council e ele faz uso de dois elementos que são importantíssimos em relação para o design thinking, que é os elementos relacionados à divergência e os elementos relacionados à convergência. em relação à divergência, o que é isso? O que ela possibilita? Ela possibilita um processo que explora áreas inesperadas, que explora de maneira muito criativa soluções para aquele determinado produto, serviço que está sendo estudado. então é o momento de descobrir o que está acontecendo. E aí você tem duas etapas, que é a etapa de descobrir e desenvolver, que são etapas de divergência, que são etapas onde essa ideia da criatividade está disponível. Quando a gente vem para o outro modelo, a questão da convergência. O que é isso? Uma vez que eu listei muitas possibilidades, a gente precisa começar a ter alguma convergência para conseguir priorizar e para que a gente consiga ter foco no desenvolvimento das próximas etapas. Então, dentro do Double Diamond, a gente tem quatro etapas, que é a etapa de descobrimento, definição, desenvolvimento e de entrega. E dentro de cada uma dessas etapas, a gente tem outras outras etapas que estão relacionadas a eles. Então, dentro da etapa do descobrimento, ela tem um primeiro passo, que é o entendimento e também pode ser chamada de desconstrução do problema. Então, o que é o problema? Qual o entendimento? e aqui também tem uma questão de realinhamento. Como esses exercícios em geral são conduzidos em grupo, o grupo tem que todo mundo ter o mesmo alinhamento e entender do que a gente está falando. O segundo passo é o passo da pesquisa, que aí a gente tem vários tipos de pesquisa, pesquisa quali, pesquisa quanti, pesquisa de aprofundamento, várias metodologias que eu não vou entrar aqui, mas é um momento onde se pesquisa para que a gente consiga ter um ponto de vista, ou seja, quem são os usuários, como é que isso, quais são as suas necessidades, o que esse cliente, o que esse produto é, o que esse produto não é. Em terceiro, depois vem a etapa de desenvolvimento e dentro do desenvolvimento tem duas etapas que também são de divergência, que é a etapa de ideação e prototipagem. Aqui é onde tem todas as ideias de começar a se configurar esse produto ou serviço e aonde são desenhados os protótipos. E depois disso tem a entrega, que é onde a gente tem o teste desses protótipos e a escolha de qual seria a melhor opção de produto ou serviço. Então, isso é importante vocês entenderem, porque esse pensamento de divergência e convergência está totalmente relacionado a como você desenha a jornada. Tá? E aí... Ana, posso fazer uma pergunta? Diga. Posso ficar te interrompendo aí? Pode. Eu achei muito legal esse modelo e a questão do entendimento e pesquisa, né? Geralmente, nas empresas isso é tão importante que acaba tendo até um cargo, uma função profissional, o Google deles, que tem os Consumer Insights, certo? São as pessoas que ficam investigando a jornada, o porquê, as pessoas, né? Como é que está sendo a experiência, como melhorar de uma forma contínua, tá certa? Tem. Cada empresa, dependendo da natureza do seu negócio, tem alguém que faz isso, né? Em empresas de bem de consumo, isso é muito chamado de Consumer Insights, que é aquele que estuda toda essa parte de, 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 toda essa parte de entendimento de quem é o cliente, entendimento de quem é a persona, né? Que eu vou falar logo em seguida. Também, tem a, também tem, tem subdivisões dessa, dessa, dessa função, que são os Shopper Insights, que são as pessoas que estudam os compradores, aqueles que tomam decisão de compra, que nem sempre são os mesmos entre, entre os, aquele que vai consumir, aquele que vai usar e aquele que vai comprar. Então, é importante também entender essa diferença quando é feita a pesquisa. E há empresas que isso é tão complexo que essa função é dividida em duas. Quando você vai para empresas focadas na área de software, a pesquisa, geralmente, essa função está dentro do UX designer. Ou seja, é a pessoa que é dentro da função de UX, tem aquele que estuda o comportamento, que pega todas as pesquisas e começa a definir quais são os principais pontos que satisfazem essa, essa necessidade. Quando você fala, por exemplo, de produtos financeiros, tem, tem, tem muito, muita, muita gente voltada ao que a gente chama de finance, finance insight, que é justamente o entendimento mas muito mais voltado para a área de analítica, porque como tudo isso é muito digitalizado, é possível que se entenda essa jornada e aí você tem muito cientista de dados, então você tem esses data scientists, que é uma função praticamente nova nas empresas, que são pessoas tecnicamente muito voltada para a área matemática, mas somando-se a questão comportamental consegue-se gerar os insights dessa primeira etapa aqui, tá? Show de honra. Posso, Ana, posso fazer aqui uma experiência, eu sou da área da saúde e nós estamos desenvolvendo um projeto aí bem de um produto novo para visualização de ideias com duas instituições aí de peso do Brasil e exatamente nessa área de ideação e prototipagem que você fala aqui da divergência, o produto quando nós vimos no 3D assim, estava excelente, né? Um produto para visualizar a vez de recém-nascido e nós tivemos uma reunião agora na sexta-feira quando nós fomos ver o produto era assim o dobro do tamanho que nós imaginávamos, assim, né? Então, foi assim um, foi uma surpresa nossa, assim, que é impressionante a decepção que nós tivemos, né? E são duas instituições muito fortes no Brasil, então, você vê que isso aí acontece com grandes empresas, apesar de nós sermos pequenas, mas o pessoal acho que subestimou, né? Assim, a nossa experiência de cliente, né? Que é o usuário, eu sou médico, e eles subestimaram, né? E foram fazendo, foram fazendo, e quando apresentaram foi catastrófico, só para exemplificar aí essa área de divergência, né? Como é importante essa área de ideação e prototipagem. É, eu até te complementando, né? Dentro da minha experiência, quando eu trabalhava com eletroeletrônico, era um momento onde a gente tinha uma dor de barriga. Desculpa, eu não sei se eu posso falar isso, desculpa, tá gente me escutando. Mais ou menos isso, é que eu fui educado, viu? Foi mais ou menos isso que eu senti lá, viu? Mas, assim, é que assim, gente, eu estou emprenhando por essa área de professora, mas eu não sou uma professora muito convencional, porque muito da minha do que eu falo aqui para vocês, são coisas que eu estou vivendo e que eu vivi, né? Então, essa questão é o seguinte, quando você tem categorias que são muito focadas em produto e são muito complexas em relação a produto, elas costumam trazer esse tipo de decepção, porque quando você vê a integração, por exemplo, no caso do celular, o que o nosso usuário queria? Ele queria uma bateria que durasse a vida inteira, só que quando a gente chegava na ideia de prototipagem, a bateria pesava um quilo, como é que você vai andar com uma bateria de um quilo dentro de uma bolsa, como é que você vai fazer esporte, como é que você vai, né? Então, nesse momento, é o momento onde a gente tinha aquela esperança de maximização do que selling point que o usuário queria, junto com o design. E aí vinha a decepção, porque vinha a bateria enorme. E aí começava, dentro dessa etapa de prototipagem e de ação, a chegar à melhor equação possível, para que a gente tivesse a melhor solução possível dentro do que o cliente queria. E aí que vinha também alguma muito interessante entre engenheiros e marqueteiros, porque o engenheiro ele consegue na maioria das vezes entender muito bem a questão relacionada ao produto, só que ele precisa da, é muito importante o trabalho em time, nesse sentido, mas ele precisa dos inputs da área de marketing, da área de vendas, da área de CX, para que ele consiga efetuar o produto da melhor forma possível. Por isso que aí, indo um pouco mais além, você tem empresas que trabalham em squads, que são relacionadas à solução em si, e dentro desse squad, ela tem um time multifuncional para poder otimizar essa questão. E aí que vem algumas competências muito importantes desse século, que é a questão da empatia, a gente vai falar muito da empatia, 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 vem muita questão de você não ser dono da verdade, a verdade é de todos, não é de uma pessoa só, não existe mais aquele marqueteiro da década de 80 que bate o ronno feito e fala fiz a melhor campanha de marketing do mundo, se ela não tiver uma experiência legal e o produto também não entregar, esquece, não existe mais isso, não existe mais essa função, e a terceira coisa é que o sucesso disso vai depender do quanto está alinhado com o cliente, e por isso que ter comitês junto de clientes é muito importante, tá? Obrigado aí pela sua interação, viu? Como que é seu nome, é Humberto, né? Humberto, é, mas é, foi exatamente isso, né? Eu acho que assim, o pessoal da técnica, né, subestimou, o pessoal da engenharia subestimou nossa experiência como médicos, né? Foi fazendo, foi fazendo, o pessoal do designer, quando apresentaram o produto, era uma coisa assim, totalmente, ficava duas vezes o tamanho que a gente precisava, né? E aí tem que refazer, tem que refazer, e aí... É, mas aí a instituição aí que está por trás disso tudo, foi exatamente isso, né? Humberto, o que importa é a tua experiência de cliente, não está bom, vamos refazer. Então, foi mais ou menos nessa linha. Obrigado. e tem que refazer, e aí tem algumas recomendações, né? Que é de pesquisas relacionadas a passar um dia a fazer, eu vou falar um pouquinho de mapas de empatia que talvez seja algo que possa aí te ajudar no desenvolvimento dessa solução, tá? Bom, eu vou agora para o segundo passo. Entendemos bem, de forma, eu coloquei isso de uma maneira muito geral para vocês de time thinking, tá? Em geral, tem produtos, os cursos disso é de uma semana, é para a gente ir mais a fundo, então isso é só para um grande entendimento, tá? E aí, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como definir um produto ou serviço, né? e vamos falar primeiro de uma forma muito conceitual, né? O produto, ele pode ser definido como o resultado do processo entre os usuários e o negócio, tá? E aí, o que que isso quer dizer, né? Desse processo, né? Ele quer, ele tem aqui, né? Esse processo entre usuários e negócios, ele tem como facilitador ou ponto de conexão à tecnologia. E aí, o conceito de product thinking, ele está relacionado a como estreitar essa relação entre usuários e o negócio sobre o ponto de vista de que dentro da questão dos usuários, a gente tem um problema a ser resolvido e dentro da questão de negócio, a gente tem uma solução a ser encontrada. E aí, o que eu queria trazer para vocês é o seguinte, né? Como que a gente tem um framework, algumas metodologias de trabalho que podem ajudar na resolução dessa questão? Então, para a gente ter um product thinking centrado no usuário, de novo, gente, quando eu falo product, que também é serviço, tá? É só para a gente simplificar. Quando a gente tem um product thinking, a gente tem que ter três regras de ouro, tá? A primeira questão é que você tem que amar o problema e não a solução. Você tem que entender a fundo o que você está tentando resolver com aquele serviço, com aquele produto, com aquele aplicativo, o que é. porque aí tem muitas vezes que o time se apega à solução. Até o exemplo que a gente falou agora desse componente que o Humberto citou, que ele, na parte de prototipação, ele ficou fora dos requerimentos do cliente. Se fosse uma empresa apegada na solução, a resposta dela seria não, a gente não vai voltar para resolver essa questão. tá? Então, é bem um tipo. A outra questão é que tem que se pensar num produto como um todo e não nos componentes. Então, eu vou dar o exemplo de celular. Dentro de um... Em geral, para a construção do celular, existe quatro selling points que são necessários, que é bateria, tela, a parte de rapidez, a parte de como é que funciona, de quanto o celular é rápido, e a questão da câmera. São os quatro importantes. Não adianta você pensar só em câmera, porque não é só a câmera que vai compor o celular, são os outros selling points que são importantes para o cliente. e, por fim, existe a necessidade de configurar a heurística do produto antes de definir. E o que é heurística? Heurística, eles são processos de decisão não racionais. E eles têm a função de ignorar parte de uma determinada informação para tornar o processo de escolha mais rápido e mais ágil. E o que que são as cinco heurísticas para definição de um produto? Elas são cinco, né? Duas delas estão relacionadas a atributos físicos e três delas estão relacionadas a reações desejadas. Então, em relação a atributo físico, a gente tem que ter o produto deve ter qualidade viável mínima. Segundo, o produto deve ser confiável e de bom senso, ou seja, ele deve ser fácil de ser manipulado pelo porque foi o serviço, ele deve ser fácil de ser entendido e acessado. As reações desejadas, o produto deve antecipar as necessidades dos usuários, o produto deve estar focado sempre nos objetivos das dores ou no problema que o usuário tem e o produto ele deve estar sempre disponível quando o usuário necessitar. Então, essas são as cinco heurísticas aí relacionadas a produto. Aí, agora, a gente vai falar de ferramentas relacionadas à resolução de problemas mais conectadas ao usuário. eu vou falar para vocês de três ferramentas, tá bom? A primeira delas é o 5W1H, a segunda ferramenta a gente chama em inglês é Mom's Test ou teste da mãe, que aí eu vou explicar para vocês, e o terceiro é a metodologia de job to be done, tá? Então, isso são as três ferramentas relacionadas ao problema como ele deve ser resolvido, né? Dentro do 5W1H nós temos o quem, onde, quando e como, né? E, na outro lado, a gente tem o que e porquê. O que e porquê, como vocês veem aqui na flechinha, eles são divergentes, ou seja, para gerar criatividade. E as outras são convergentes, que está dentro da metodologia design thinking, para ajudar a priorizar. E aqui tem algumas perguntas, né? O que? Qual o problema? What, né? Quais são os assumptions? Who? Quem está envolvido? Quem decide? Por quê? Por que esse problema é importante? Quando, por que ele ocorre? Por que ele não foi resolvido ainda? Onde? Onde ele ocorre? Por quê? E como é que ele, onde existem situações similares? Quando, né? Quando ele ocorre? Quando as pessoas procuram por resultados? E aí o como? Como esse problema pode se tornar uma oportunidade? Como ele pode ser resolvido? Então, aqui há uma ideia dos 5W e 1H. Tá? A próxima, ela, ele, ele, a segunda ferramenta que eu, que eu achei super interessante, né? Ele chama The Moms Test, ele foi criado por esse Rob Fitzpatrick, né? E qual que é a função desse teste? A função dele é reduzir, quando você faz perguntas dos usuários, a questão de tendência, para que as respostas, elas sejam menos tendenciosas possíveis, para reduzir o bias, ou seja, reduzir as possibilidades de erro, né? E ele é chamado dessa forma porque ele é um conjunto de regras bem simples para elaborar perguntas bem boas que nem mesmo a sua mãe pode mentir em relação a ela, né? Então, vou dar um exemplo para vocês em relação ao hábito de se fazer ginástica. O que que é uma pergunta que não está relacionada a isso? Quando alguém, você é perguntado, tem uma determinada solução para academia, ginástica, tudo, e alguém te pergunta, você faz, você se exercita regularmente? Essa não é uma boa pergunta, porque isso pode gerar culpa, isso pode gerar insegurança, então, não é uma boa pergunta. Agora, se você quer uma pergunta com maior acuracidade, você deveria perguntar assim, qual, você, quantas vezes por semana você vai na academia? Quantas vezes por semana você se exercita? Então, isso, ele reduz, porque se você não vai na academia, você fala, não, eu não vou na academia, não me exercito, né? Então, essa que é a diferença aí desse teste. E aí, as dicas para isso é, fala sobre a vida do usuário e não sobre a ideia do produto. Então, discute o que ele faz e não se o produto vai ter bateria mais longa. Entende por que ele precisa de uma vida mais longa de bateria, né? Pergunte especificidade sobre a experiência no passado e não sobre opiniões genéricas no futuro. O que você faria se você tivesse mais bateria? Não. Pergunta em relação às situações de que o fato dele não ter tido bateria de celular prejudicou a vida dele, né? E escuta mais do que falar. Então, essa aqui é a segunda ferramenta. E a terceira ferramenta é a ferramenta que se chama job to be done, né? Essa ferramenta ela tem uma pergunta que é que tarefas surgem na vida das pessoas que seu produto poderia resolver, né? Então, ela é o entendimento das diferentes tarefas necessárias e quais são os elementos relacionados a essa tarefa que o produto resolve, né? E aí tem uma questão de empatia, entender as soluções ideais, os gaps. Essa metodologia do job to be done ela foi desenvolvida pelo Anthony Woodwick, vocês estão vendo aqui, é um livro muito, é um clássico aí pra administração, porque a questão do job to be done também foi utilizada não só pra entender cliente, mas pra entender também o que que é necessário fazer dentro de uma empresa, mas quem popularizou isso foi um professor chamado Clayton Christensen, né? Ele era, ele faleceu já, ele é um professor, ele era um professor de inovação da Harvard e aí ele popularizou esse termo através de uma teoria que ele chamou da teoria do milkshake, né? E o que que ele fez? Ele foi chamado pelo McDonald's pra poder entender por que que eles não vendiam mais milkshake. E o que que o McDonald's fazia? Todo tempo ele tava melhorando o produto, ele agregava coisas ao produto, ele fazia produtos diferentes. E aí, através dessa metodologia de job to be done, esse professor que eu falei pra você, o Clayton Christensen, passou a olhar a jornada de consumo de quem de quem tava consumindo milkshake. Aí ele ficou sabendo que a maioria das pessoas tomavam milkshake antes das nove da manhã, ele ficou sabendo que a maioria das pessoas compravam através de drive-thru, ele ficou sabendo de várias coisas que pra vender mais, ele precisou otimizar essa jornada. Então, essa teoria aí, com a implementação dela, ficou chamada, é conhecida como a teoria do milkshake, vocês também podem dar um Google nisso, entender um pouco mais dessa história, tem até um vídeo bem legal dele explicando como é que ele fez isso, que vale a pena vocês assistirem, tá? Bom, falamos sobre o ponto de vista da, da, do problema. Agora, tem duas metodologias pra dividir com vocês, ou ferramentas, duas ferramentas relacionadas as partes de soluções. A primeira ferramenta está relacionada ao desenvolvimento de hipóteses, né? Bom, o que que é hipótese? Hipótese é, é, é uma explicação onde a gente consegue testar uma ideia, isso é uma hipótese. Aquilo que você não consegue testar, você pode ter várias ideias, mas se você não constrói algo que é possível testar, ela não é uma hipótese, ela só é uma ideia. E dentro dessa hipótese, você tem alguns, alguns requerimentos ou assumptions pra tornar essa hipótese possível. E aí, é, um template que é bem interessante pra realização dessa hipótese é esse que eu tô colocando aqui pra vocês. Também, pra quem quer entender mais de UX, recomendo esse livro do Josh Zayden e do Jeff Gothal, que é o Lean UX. Infelizmente, muitas dessas bibliografias, elas não têm em português, elas têm em inglês, né, mas é interessante pra quem quer mais, se aprofundar mais. E aí, a gente tem o seguinte, né, esse template é um template muito simples, mas ele fala da questão da mensuração, ele fala da questão de teste, né, então, acreditamos que qual é a hipótese da solução, construindo esse produto-serviço para essas pessoas, atingiremos esse resultado mensurável e a gente vai obter o sucesso quando o mercado emitir esse sinal. então, ele, geralmente, é assim que testa, é um template de hipótese. E a segunda ferramenta, que é uma ferramenta que a gente chama de seis modelos para começar a solucionar o problema. Em geral, ter um ponto de partida para começar a solucionar o problema, ele é bem complexo, né, e aí, para que a gente tenha algo menos complicado e que ajude a gente a iniciar o processo, existem seis modelos bem genéricos, mas, porém, comprovados para iniciar isso, né. Então, o primeiro modelo é o modelo da minimização. O modelo da minimização, ele está voltado para a questão de reduzir uma solução já existente. Então, um exemplo disso é o seguinte, tem o YouTube, o YouTube, ele tem vários vídeos, várias, várias, várias coisas ali, né, várias categorias relacionadas a essa questão, e aí, uma forma de minimizar essa solução para quando, que foi no caso da Khan Academy, eu não sei quantos de vocês conhecem a Khan Academy, mas ela é voltada para ensino de matemática, português, e a parte analítica, ela foi desenvolvida e reduziu aí para a solução que a Khan Academy provei. Ou a questão de maximizar, como é que funciona se você expandir uma determinada solução existente? Então, aqui, o exemplo é do TikTok, né, que expandiu a ideia lá do Snapchat, lá atrás, que é onde você tinha vídeos, que depois foi traduzido para o Instagram Stories, que era voltado para um público um pouco mais velho que o TikTok, e hoje você tem o TikTok, que é uma plataforma só de interação de vídeos e muito mais popular em termos dessa questão de idade, né, demográfica. Aí, o outro modelo de solução é a da transformação, é transformar a solução de uma área para reduzir, para solucionar outros problemas. Então, você tem, por exemplo, o Uber, que teve o Uber Pet, o Uber Eats, o Uber alguma outra coisa. Nessa questão, é importante entender se a marca tem credencial para estar elaborando isso, ou se a marca vai conseguir entregar isso de acordo com a marca original, ou, ou seja, vai traduzir essa mesma expectativa, né, se não, é um modelo de solução que não é o mais indicado. Aí, você também tem a questão da combinação, né, que combina muitas diferentes soluções dentro de uma solução só. Um exemplo disso são os super apps, como o WeChat, a Magazine Luiza está indo para esse caminho, né, de ter aí a elaboração de um grande super app que tem vários serviços, ou a gente vai ter outras questões relacionadas no super app com a questão da flexibilização de meios de pagamento, então, essa é uma solução que, de combinação de soluções. Ela é diferente da transformação, tá, porque a combinação, ela está, ela tem um único lugar de acesso, a questão de transformação, não, ela tem vários lugares de acesso através de uma mesma marca. aí você tem a questão de modificação e reorganização, tá, que aí você tem a questão de modificar ou mudar ou reorganizar a ordem de uma determinada solução, então, você tem aí a questão da migração do Evernote para o Notion, né, eu não sei o quanto vocês usavam o Evernote, que era um programa de notas, e o Notion, ele traz uma reorganização melhor dessa mesma solução, onde fica mais fácil para o usuário entender e usar essa funcionalidade. E aí, tem uma questão de substituir, a outra modelo de solução é o modelo que a gente chama de substituição. Como é que você pode ser um substituto de uma solução já existente? E aí, vem a questão do telefone substituindo os book readers, os devices onde era possível ler livros, né? Então, essa questão dos book readers, ela era anterior ao advento do iPhone, mas como com o iPhone tornou-se mais fácil ler as informações, os book readers que seguiram depois dele tiveram essa mesma funcionalidade. Então, que é o Kobo, o Kindle, assim, outros aí nesse sentido, né? Então, ela, existia uma solução, essa solução, ela não estava disseminada, apareceu uma solução que propiciou com que isso acontecesse e outros produtos similares foram elaborados, tá? Então, esses são as duas frameworks em relação a soluções, tá? A questão da hipótese e esses seis modelos para encontrar uma solução. E, por fim, eu quero dividir com vocês um grande template onde fica mais fácil ter uma visão final do produto ou do serviço. Então, para quem é esse produto, ou seja, quem é o cliente final, cujo, qual é o problema a ser resolvido ou o nome do produto é um, né? Qual é o benefício chave que ele traz, qual é a razão principal, o corte para que ele seja adquirido, qual é o seu principal questão de diferenciação, por que que ele é uma alternativa em relação à concorrência e qual é a diferença chave do produto, tá bom? Então, esse aqui é um template aí final. Bom, falamos aí um pouco de como é que a gente define o produto, como é que a gente tem os elementos de design thinking e aí a gente ainda está estudando dentro da jornada do cliente, como é que a gente entende o produto. O próximo elemento principal dentro da jornada que eu quero mencionar para vocês é a questão das personas, tá? Então, a gente tem o que é persona, né? Ela é uma personagem semi-fictícia, baseado em pesquisa, em dados, que representa o cliente ou os clientes ideais de um determinado produto ou serviço. Em geral, eles correspondem a arquétipos que retratam a síntese mais extrema em termos de perfis de um determinado produto ou serviço, que representam motivações, desejos, expectativas, necessidades e direcionam principalmente para soluções que os usuários estão buscando, tá? Então, quando a gente fala de persona, ela é diferente de segmentação, porque a segmentação ela não entende o usuário através de seus desejos, expectativas, ele inserido numa jornada, né? Ele, até pela existência de menos dados, ele para, ele está numa fase anterior a essa, tá bom? E aí, falando um pouco de quais são os elementos que a gente deve considerar para a elaboração de uma persona, a gente tem que levar em consideração o histórico, a profissão, o comportamento, as informações pessoais, as informações de conteúdo que ela busca, quais são as informações de compra. E eu quero, e eu vou dividir com vocês três exemplos de personas de diferentes mercados. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui é do Ikea, eu acho que, eu gosto muito da Ikea, inclusive, assim, eu sinto muito que não tem uma loja da Ikea aqui no Brasil, porque é um varejo voltado para soluções da casa, então, são móveis, todo quanto é produtos relacionados à casa, com um design fantástico a um preço muito convidativo, né? Então, essas lojas são lojas com uma experiência muito legal e com produtos muito, muito interessantes. e é uma empresa sueca, né? Que foi muito, muito importante para a disseminação do design, né? Antes, design era algo que era só voltado para a classe muito alta e a Ikea trouxe essa questão de acesso, né? Então, eu gosto muito dessa empresa em função disso. E uma das pessoas que a gente tem é a Mary, né? Aqui você tem do lado esquerdo o seu perfil, né? Então, ela é uma mulher de 44 anos, casada, com dois filhos, com uma renda de 90 mil dólares. O que ela precisa, né? Ela precisa reduzir a bagunça da casa dela, melhorar a questão de safety, né? Ou seja, melhorar a segurança na casa dela. Ela quer um lugar legal para reunir os amigos, ela quer mais espaço para armazenar aí os brinquedos das crianças e ela quer ideias para organizar melhor os armários dela, né? E quais são as barreiras de compra, né? Preço, tempo, locação, um negócio não ético, né? Aí você tem aqui a questão de quais são as suas preocupações e desafios, né? ela se preocupa muito com a questão da educação dos filhos no produto, ela também tem como desafio um melhor balanço de vida e ela precisa focar para não gastar demais, né? Aí tem as áreas de interesse, onde que ela gosta de se divertir e como é que a IKEA soluciona isso, né? Então, a IKEA, ela tem dicas de organização e multifuncionalidade dos produtos, um produto que não é caro, ele tem uma questão de design para que ela tenha uma casa muito bonita, ela pode prover com as soluções da IKEA um melhor entretenimento para a família, ter uma questão mais sustentável e aí é como a IKEA responde a isso. A outra exemplo aqui de persona é da Evino, né? Então, eu gosto muito de tomar vinho, então eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, né? Porque, e sem falar que eu tive acesso a Evino também e achei muito interessante como é que eles segmentam as personas, né? Então, ele tem pessoas que são o expert, o aprendiz, o festeiro, nesse caso aqui eu trouxe o aprendiz, né? Então, o aprendiz aqui é o Vitor, ele é advogado, ele é de São Paulo, ele é solteiro, ele tem 30 anos, 31, e aí tem a biografia do Vitor, que ele sempre trabalhou em escritório, morava com os pais, bebia vinho com os pais, agora ele mora sozinho e ele passou a comprar vinho para receber os amigos e aí ele tem algumas motivações, que é encontrar novidade, receber sugestões, impressionar os amigos, experimentar novos tipos de uva, comprar por um preço acessível. Quais são as frustrações em relação a essa categoria? Tem poucos vinhos disponíveis, ele acessar alguns aplicativos como o Vivino e Vem Coerência, promoções que não são reais, falta de informação sobre vinho e ele, como ele compra no aplicativo, ele compra por indicação de amigos, ele não acredita na questão de preço de tantos reais por tantos reais, ele quer sempre saber qual é a região produtora, então aqui, e quais são as tecnologias que ele usa, então ele é um usuário da Apple, ele usa um iPhone, e ele se comunica aqui por WhatsApp. E aí, esse outro exemplo que eu estou trazendo para vocês é o exemplo da Heineken, de uma das personas da Heineken dos Estados Unidos, então a gente tem aqui a Sara, ela é editora, ela está focada em projetos especiais, ela tem 27 anos, é solteira, o segmento que ela está, eles são dos bebedores de cerveja, tem outros segmentos que são o soft, o beer drinkers, o occasionally drinkers, tem outros segmentos, mas ela representa esse segmento, quais são os primary goals, os objetivos primários dela, ela quer se divertir enquanto ela foca na carreira dela, ela se sente confortável em experimentar coisas novas, e ter um plano B, então, um pouco aí de como é que a gente configura personas, e o quanto que isso é diferente de segmento. Agora, eu quero falar com vocês sobre pontos de contato, na pergunta feita pela Patrícia, em alguns momentos anteriores, eu comecei a citar para vocês pontos de contato, e em geral as pessoas, elas confundem a jornada do cliente com pontos de contato, jornada do cliente está relacionada àqueles cinco pontos que eu falei para vocês anteriormente. Ponto de contato, ele representa os diferentes pontos de interação de um usuário ou o consumidor e uma empresa, desde o início da jornada, decisão de compra, aquisição, utilização e lealdade. Tá? E aí, o ponto de contato, ele... Vou pôr aqui o próximo chat, porque eu acho que fica mais fácil falar sobre isso. Aqui, vocês estão vendo nas setinhas, né, a questão da jornada. E os pontos de contato são todos os elementos onde esse consumidor pode ter algum tipo de interação, né? Esses pontos, eles são diferentes dependendo do produto e serviço. É algo muito complexo, porque vocês imaginam na década de 80, na década de 90, o principal ponto de contato que trazia, mas que construía a marca e trazia era a televisão aberta, né? Agora, se a gente perguntar aqui quem assiste televisão aberta, é muito diferente, né? A outra questão de ponto de contato é que, em geral, as empresas cometem um erro muito grande de ter vários pontos de contato e ela não sabe qual é o ponto de contato que realmente aperta aí o que é o disparador da conversão, que é o que que realmente ajuda na construção da marca. Então, não são todos esses pontos, é preciso entender qual deles é o mais relevante, tá? E a outra coisa também é que esses pontos de contato, eles não são lineares, tá? Ele pode se repetir, como, por exemplo, um ponto de contato, ele pode estar na etapa de awareness e ele pode estar na etapa de lealdade, tá? Por exemplo, dentro de redes sociais, um ponto de contato, ele pode estar, então, e de novo, como a gente está falando de jornadas não lineares, ele pode, uma vez o usuário estando, né, nessa jornada, ele pode voltar para ponto de contato que ele voou anteriormente, por isso que, de novo, a consistência da verdade da marca, a consistência da experiência do cliente, a consistência do conteúdo é importantíssimo para que a gente tenha uma boa, uma boa, que a gente saiba qual é o ponto de contato importante. E aí, né, quais são os quatro elementos principais para se escolher quais são os pontos de contato que uma empresa deve trabalhar? Então, a empresa deve entender se o ponto de contato ele é apropriado, ou seja, há alinhamento entre esse ponto de contato e as necessidades do cliente e também o contexto daquela interação. Então, o segundo ponto é ele é relevante, ele é útil para atender as necessidades do cliente? Eu, particularmente, tenho um certo problema com e-mail marketing, né? Então, para mim, mandar um e-mail marketing dependendo da solução, que não é uma categoria que eu quero saber mais sobre produto, ele acaba sendo um ponto de contato que não vai funcionar para mim, né? Mas, eu sou uma persona, ela pode funcionar para outro tipo de persona. Então, também é interessante entender os pontos de contato de acordo com determinada persona. Ele é significativo, ele traz algum propósito para o cliente, e o quarto ponto é a questão de ser cativante, ele cria vínculo, ele gera encantamento, ele dá aquela sensação de resolver o problema e aquela sensação de wall, né? Quando a gente desenvolve aplicativo ou soluções mais voltadas para essa área, é aquela, aqui no cativante tem a questão de você resolver o problema em dois cliques, ou seja, se o usuário tiver que dar um terceiro clique, um quarto clique, esquece. essa questão de ser cativante já era. Então, a gente tem esses quatro pontos em relação à questão de pontos de contato que devem ser considerados no momento que você vai desenvolver a estratégia da jornada. E aí, eu quero trazer para vocês um exemplo, tá? Que é o exemplo da Puma, né? Lá na Europa. eu tive oportunidade de fazer um projeto em parceria com eles e aí foi dessa forma que eu tive contato também com esse evento, né? Então, o que acontece? A Puma é uma empresa global, bastante complexa, ela está presente em mais de 120 países, ela tem mais de 11 mil funcionários e mais de 540 lojas próprias. Essa empresa, ela possui 120 mil SKUs e ela introduz em torno de 20 mil SKUs novos todos os anos. Isso corresponde a 17% da base dela, ou seja, ela mata 17%, 20% da sua base para introduzir novos SKUs. Com isso, há uma complexidade enorme e o problema que essa empresa tinha nesse momento que foi em 2017, que ela tinha aí uma falta de alinhamento muito grande na experiência do cliente, as áreas da empresa funcionavam como grandes departamentos, então você tinha um departamento de branding, departamento de experiência de loja online, experiência offline, produto, então não tinha essa visão de experiência do cliente. A outra questão é que os pontos de contato, eles não tinham integração, então não tinha consistência da verdade na mensagem. E o outro ponto é que a empresa não estava focada no gerenciamento de dados e na questão do analytics. Tudo isso era muito fragmentado. Como a empresa era muito complexa, ela tinha dificuldade de focar no cliente e desenvolver toda essa parte analítica para poder resolver para ser uma empresa focada no cliente. E aí, quais são as soluções que essa empresa que eles tiveram? Uma solução, junto com o pessoal da Salesforce, eles desenvolveram uma solução muito integrada em termos de comunicação, em termos da jornada e em termos de touch points. Eu vou mostrar um filminho para vocês mostrando e eu queria que vocês olhassem como é que eles transformaram a questão da comunicação ser muito alinhada na verdade que a marca queria, na popularização que a marca queria, nas questões de customização, no alinhamento desses touch points, principalmente relacionado aos canais de compra online e offline, e nos ferramentas de como eles integraram esse time e fizeram essa ferramenta. No caso da Europa, eles centralizaram todo esse time na Alemanha, que é de onde essa empresa para que tivesse uma cobertura na Europa muito mais consistente e eles trabalharam de forma também integrada todo o time de e-commerce. E com isso eles tiveram resultados muito interessantes de um ano para outro a empresa cresceu 20% naquela região e foi um faturamento adicional de mais ou menos 3 bilhões de euros. E eu quero mostrar para vocês agora um filminho, tá? Agora vem o desafio de mostrar para vocês um filminho, né? E aí eu vou colocar aqui. tchau, tchau, tchau. e da indústria e da indústria indústria. Online, offline, omni-channel, todos esses diferentes palavras que nós, como e-commerce pessoas, usamos, é difícil. Especialmente em minha área, que é a Europa. Nós temos muitos países, e há muitos países diferentes que passem. Então, o que nós tentamos fazer é ter uma consistência de look e feel no design e no usabilidade. Ao redor, você vê digital signagem, você vê produtos arrangados em formas que são similares para a forma que nós tínhamos no site web. Nós era na Demandware instance na Europa, e foi há alguns anos, mas precisamos de mudar bem rápido. E, por rápido, nós re-platformamos em 90 dias. A Demandware team foi integral na essa re-platform. A partners foram key. Nós mudamos cada coisa sobre o site, incluindo adicionais no tradicionais, no pagamento, mudanças, e foi um ótimo. É super emocionante que nós pudemos acompá-lo. Nós rompemos cada record que o anterior grupo e o anterior teams tinha. E isso vem com Black Friday, dois recordes running. E agora, com o novo Rihanna lançamento, nós fizemos mais produtos em um drop, e mais produtos por hora do que nunca consideramos. Parece que eles podem accommodar qualquer tipo de tráfico que nós possamos ter. Muitas outras plataformas que nós usamos em outras regiões que não são Demandware não foram capazes de manejar esse modo. muito grande estrada em, especialmente, produtos específicos específicos para a área, branding e comercial específicos específicos para a área. Languages e payments são huge. Nós queremos garantir que, however que você planeja pagar para algo que você pode ir em um espaço e você pode ir em um espaço em um espaço. A desenvolvimento para o se não for Demandware, se não for a consultância que eles nos oferecem, especialmente para o treinamento, nós vamos ter um muito difícil, especialmente para o novo treinamento. E a 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 se não for. A a a a a a a a a uma, para vocês verem como é que um alinhamento de touchpoints, através da integração de dados, analíticos, pode trazer soluções, pode trazer crescimento bem rápido. E é uma empresa grande, mas isso vale também para a quick wins que a gente pode ter no dia a dia, dentro de empresas com footprint menor. Por fim, não, tem mais duas metodologias para mostrar para vocês. A gente tem aí mais um fator crítico, que é a questão dos mapas de empatia. O mapa de empatia é uma estrutura que mostra alguns questionamentos centrais sobre pensamentos, sentimentos e experiências do indivíduo que juntos oferecem um panorama detalhado sobre o perfil e estilo de vida. Então, qual é a diferença entre mapa de empatia e persona? Persona, a gente entende sobre aquela ótica um pouco mais daquele arquétipo. Aqui, a gente vai entender mais sobre sentimentos, experiências. É um panorama mais detalhado, onde a gente consegue se colocar nos sapatos dessa pessoa. E aí, mostrando para vocês, esse aqui é o canvas do mapa de empatia. Ele foi desenvolvido por essa consultoria chamada GameStorming. E o grande objetivo foi trazer, de uma maneira concisa, elementos que ajudam a gente a definir campanhas, que a gente ajuda a definir como é que vai ser determinada experiência, como é que a gente consegue trabalhar isso, levando em consideração os sentidos dessas pessoas. Então, a gente tem na parte de cima os objetivos, que você tem com quem que a gente está criando empatia, quem é a pessoa que a gente está tentando entender, em qual situação que ela se encontra, qual o papel dela e o que elas precisam fazer, o que essa pessoa precisa fazer, o que ela precisa fazer de diferente, que tarefa que ela precisa cumprir. E aí, a segunda parte está relacionada ao que essa pessoa vê, ao que essa pessoa diz. Então, o que elas veem no mercado, qual é o ambiente, o que eles estão assistindo, vendo, em termos do que elas falam, o que elas estão escutando, dizendo, o que a gente imagina que ela fala. Aqui, na parte de 5 e 6, tem a questão do que elas fazem, quais são os comportamentos que é possível observar, o que a gente imagina que elas estejam fazendo. No 6, a gente tem aqui o que ela escuta, o que as outras pessoas falam, o que ela escuta dos amigos, o que ela já ouviu dizer. E, por fim, a gente tem a questão de entender quais são os seus maiores medos, frustrações e ansiedades, suas maiores dores em relação àquele determinado produto e serviço, e quais são os seus maiores ganhos, quais são os seus desejos e necessidades, o que dá sonho e o que dá esperança. Então, realizando esse mapa de empatia, fica muito mais fácil a gente entender como construir os elementos de conteúdo que vão dar força para a jornada do cliente que a gente colocou. E aí, eu venho para o último ponto em relação à construção desse produto, que é o canvas do mínimo produto viável. MVP quer dizer mínimo viable product, que é mínimo produto viável. E, dentro desse canvas desse MVP, a gente tem aí sete partes. Então, a primeira parte começa qual é a proposta desse MVP. Aqui, ele deve ter qual é o objetivo para colocar em prática uma determinada hipótese. Dois, quais são as pessoas segmentadas. Como a gente está falando de um produto mínimo viável, a gente não precisa colocar aqui todas as pessoas que a gente mapeou. E sim, as pessoas mais importantes para a gente realizar um teste desse produto. Por isso que são pessoas segmentadas. Terceiro aqui, a gente tem quais são os principais elementos da jornada dessas pessoas segmentadas. O quarto, a gente tem a questão das funcionalidades. Será que o que a gente está testando é realmente o mínimo necessário para essa persona? Será que a gente está... É possível que a gente está criando coisa demais? Será que a gente precisa de alguma coisa mais simples? Tem alguma coisa de essencial que a gente esqueceu? Então, para isso que serve essa parte. A etapa número cinco, ela está relacionada a qual o resultado esperado para tornar esse produto minimamente viável. E quais são as métricas para validar essas hipóteses de negócio? Será que existe aí uma... Como é que eu torno isso lucrativo, rentável e que traga força para o negócio? Olhando sobre a perspectiva de configuração de um serviço ou de um produto. E aí é o seguinte. Esse... Eu gosto... Eu acho bem interessante esse canvas porque ele leva em consideração duas aplicabilidades. A aplicabilidade do design thinking e do lean startup. O que está relacionado a design thinking é essa parte de conhecimento do usuário, da jornada e na ação necessária para se construir as funcionalidades. E ele está relacionado ao foco que deve-se ter de um determinado... de um usuário, no cliente. Então, ter esse foco no cliente. A outra parte do canvas, ela está relacionada à questão da lean startup, que é construir, medir, aprender. Então, e tudo isso... Eu não vou falar do conceito de lean startup, apesar de eu gostar muito dele, porque ele tem uma origem lá na área bélica dos Estados Unidos, onde foram desenvolvidos os caças. E para se atingir o inimigo, não dava tempo de mirar o alvo e atingir o inimigo. Era preciso fazer isso de uma maneira muito ágil, muito rápida. Então, tem até um livro sobre isso que é interessantíssimo, que eu estou viajando agora, mas é interessante essa rapidez de aprendizado que tem dentro do lean startup que contém nesse canvas. E aí, são dois loops que a gente tem, um no foco de construir, medir e aprender, e o outro focado no design, no usuário, na jornada e na ação. Para tornar isso mais tangível, eu vou usar um exemplo que está no livro do Paulo Caroli, que é o Lean Inception. Então, como é que a gente constrói esse canvas. Então, o exemplo que ele tem no livro dele, que eu acho que ele é simples, e, infelizmente, eu não posso dividir nenhum prático meu por uma questão de confidencialidade, então eu vou usar o do livro. Então, você tem aqui a proposta. Então, a questão que ele tem lá no livro é que o cliente dele quer lançar um aplicativo para quem quer marcar partidas de futebol, não profissional. Então, reunir essas pessoas que querem jogar futebol juntas e conseguir marcar esses jogos. Então, a proposta do MVP é validar se as pessoas do bairro de Perdizes usariam o aplicativo para marcar esses jogos. E aí, quais são as pessoas segmentadas que ele utilizou para isso? A pessoa do João Bom de Bola, aquele que é um jogador solitário, que é jogar e não conhece ninguém, e aqueles que só moram no bairro de Perdizes. A jornada. A jornada que ele quer colocar aqui é quando o usuário cadastra que vai haver um jogo e o jogador solitário procura um lugar ou procura... Ele se cadastra para entender se existe algum jogo disponível. E aí, a funcionalidade... Esses dois cadastramentos podem ser feitos pelo Android, pelo iOS, e pode haver consulta por geolocalização, então, uso do Android, do iOS, geolocalização. E também uma outra funcionalidade é os dias e horários dessas partidas. Bom, qual o resultado esperado? Ele quer ter 200 usuários em um mês, ele quer marcar 50 jogos durante um mês, e ele quer ter pelo menos 300 downloads desse aplicativo em um determinado mês. E as métricas para a validação desse negócio, né? O número de usuários cadastrados do banco de dados, o número de jogos cadastrados e o número de download. E o custo e cronograma, né? Então, eles têm aí duas semanas para criar esse aplicativo, ele vai precisar de dois desenvolvedores, ele tem ainda um budget, um orçamento aí de 25 mil reais para pagar esses desenvolvedores e para poder fazer toda essa divulgação desse serviço através de marketing online, por rede social e nos locais aonde serão feitos esses jogos no bairro e de perdido. Tá? Então, assim, esse é um exemplo bem simples de como é que funciona esse canvas. Ok? Eu achei todas as ferramentas que você nos apresentou até agora muito interessantes, eu achei pertinentes, dá vontade de aplicar de sair fazendo para os diversos produtos que a gente lida, que a gente gerencia, achei muito bacana. Esse material está excelente, tanto é que tem vários dos nossos ouvintes que estão aqui perguntando para mim, perguntando o material, eu falei que a gente manda informações assim, terminar o evento e a gente conversa com você e manda as informações pertinentes, mas está gerando uma série de questões, assim, olha, são bem interessantes, alguns alunos estão me perguntando em relação a certificado de participação, então só para alinhar, acho que em termos de conteúdo, a gente viu a maior parte das ferramentas que a gente se propôs até esse momento, estou certa? Sim, terminei a parte de ferramentas agora e aí a gente tem mais três questõezinhas aí para a gente falar para os nossos participantes. É isso que eu vou falar, a gente tem aí um quiz, uma simulação para ver se vocês entenderam, tem uns desafios que a Ana e aí o workshop já vai se encerrar, eu acho que a gente que chegou até aqui, é bom a gente ver quão afinado a gente está na aplicação dos conceitos que tivemos até agora, o curso já está na fase final e assim que chegar ao final, o próprio sistema Zoom ele oferece a participação e os certificados serão mandados entre outras informações. Mas Ana, é só para administrar que eu comecei a receber algumas perguntas, essas são as mais frequentes, é só para administrar a resposta para todo mundo, tá bom? Mas pode continuar que a gente quer ver se a gente aprendeu até agora, vamos botar as coisas na prática. Vamos fazer mais três perguntas aí do quiz, eu vou colocar aqui, vou pedir para você colocar, né? Então, a próxima pergunta do quiz que a gente tem aqui, né? Eu vou esperar a Patrícia compartilhar com vocês aí. Eu não estou conseguindo, deixa eu só perguntar alguma coisa para a minha equipe técnica que é aqui, peraí. Não está aparecendo para mim, não sei porquê. Esse, ó, está aparecendo, deixa eu ver, eu coloco interromper compartilhamento, ah, era isso, ufa, 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 deu certo. Ok. Calma lá, calma lá, calma lá. Achei, pronto, começamos. ok? Vamos ver só aí, vamos ver se tudo está alinhado aí, tem gente já respondendo. Então, qual das alternativas abaixo está relacionada com ferramentas de produto thinking? De product thinking, É, produto thinking, mas é product thinking. Ok? Mais dez segundinhos aí. Vamos lá, que tem umas cinco pessoas em dúvida ainda. Votem, vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, e vamos lá. Vou compartilhar, hein? Encerrou. Então, vou compartilhar com vocês os resultados. Bom, aqui tivemos quase que um empate técnico, mas a resposta correta é a dois, né? Quais que, quais são as alternativas relacionadas à questão de product thinking? Então, são três modelos relacionados ao problema e dois modelos relacionados à solução, né? Os três modelos relacionados a pensar o problema é o 5W1H, a questão do MAMS test e o job to be done e os dois modelos relacionados à solução do problema é a questão de hipótese e os modelos de solução. Quando a gente fala, esclarecendo um pouco a questão, a questão de cima, personas e mapas de empatia está relacionado a elementos de construção de jornada do cliente. A questão do product thinking é só um dos elementos da jornada. essa que é a principal diferença, tá bom? Muito bem. Agora vamos para a segunda questão. Então, vamos lá que eu vou pegar aqui a próxima. Quatro, né? Isso. Isso, onde? Começando. Em relação a pontos de contato, qual é a alternativa correta? Essa o pessoal está sendo anânime, hein? Essa aí. Vamos lá. Vamos lá. Quase, quase. Vamos lá. Tem alguns em dúvida ainda. Vamos lá, então. Dá uns dez segundinhos aí. cinco, quatro, três, dois. Então, vamos lá. Encerrando a enquete. Vamos lá. Compartilhando o resultado. A resposta correta é a terceira, tá? Muito bem. O ponto de contato corresponde a diferentes pontos de interação entre o usuário e a empresa. Quando a gente olha canal de relacionamento e os canais de aquisição, eles fazem parte dos pontos de contato. É mais um ponto de contato. Tá? Essa que é a grande diferença. Então, além do canal de aquisição de produto, você tem outros elementos que correspondem a pontos de contato. Além do canal de atendimento ao serviço, você também tem outros pontos de contato. Então, a terceira, a terceira, a terceira questão é a correta. Muito bem. Temos uma última? Temos uma última. Vamos lá? Vamos lá. Iniciando agora. Então, pra que que serve o mapa de empatia? Isso. Vamos lá. Pra que que serve o mapa de empatia? E, ó, vários elogios pra você. A turma tá gostando muito dessa aula. Parabéns, Ana. Ah, é? Ah, eu não tô conseguindo. Eu não tô lendo. Eu tô prestando atenção aqui. Daqui a pouco eu vou ler. Eu tô só... Mas, realmente, uma aula excelente. E essa dinâmica de enquete ajuda bastante, né? A gente vê se ficou alguma dúvida, né? De uma forma agregada é bem legal. Dez segundinhos aí? É. Eu sinto falta de água ao vivo. Acho que a gente fica um pouco mais próximo, né? Tem até o movimento. Abram suas câmeras. Não deixem o professor sozinho na sala do Zoom. Não, muito bom. Então, vou encerrar a enquete aqui. Vamos lá. Né? Vamos compartilhar. Bom, a resposta correta é a terceira, né? Pra que serve o mapa de empatia? Ele serve pra determinar os conteúdos, estratégias de comunicação e experiências que a gente vai gerar junto a uma determinada marca. Quando você faz um mapa de empatia, você já segmentou o público... Você já segmentou o público-alvo, tá? Você já entendeu esse público-alvo e já segmentou. O mapa de empatia, ele é anterior, ele é posterior a isso. Primeiro, você entende qual é o seu segmento, aí você entende quais são as pessoas. Uma vez entendido isso, é que você realiza o mapa de empatia. É por isso que a primeira resposta, ela não é correta, tá? Quando a gente fala de conhecer o público-alvo pra depois construir as pessoas, tá lá atrás na etapa de pesquisa, na etapa onde a gente começa a elaborar as pessoas que fazem parte da marca. Tá bom? Alguma outra pergunta? Opa, eu tô falando sozinha, né? Desculpa. Não, eu estou mandando pelo bate-papo. Vários comentários, vários elogios. Acho que a explicação tá bem clara, ó. Poucas perguntas. A ferramenta, como tá todo mundo junto, né? Então, a ferramenta boa pra agrandizar isso é o bate-papo mesmo. Então, se alguém tiver dúvida, quiser mandar pra gente pelo bate-papo, pelo chat, isso ajuda bastante. lembrando que tem bastante esse material é uma pequena parte dos nossos cursos das suas aulas na pós-graduação, né? A sua aula de UXCX da pós-graduação de marketing, né? Gestão e Estratégia e Geração de Valor na Fia. Eu tô... Eu tô... Primeiro, eu quero agradecer aí o pessoal, né? Que tá elogiando tudo, etc. Todo esse material foi preparado com muito carinho com vocês e pra mim foi um desafio porque eu tô mais acostumada com a parte do dia-a-dia da prática, né? Então, e trazer isso de uma forma didática foi um tanto desafiador aqui pra mim, né? Ainda mais de uma forma remota. Eu tenho aqui uma pergunta que eu acho que é legal compartilhar com vocês antes de encerrar que é o seguinte, né? No caso do B2B, né? Existe persona? Sim. Tá bom? Geralmente, no caso de B2B, existe uma persona, tá? E como é que se faz persona em relação a B2B? Primeiro, a gente entende a natureza dos compradores de determinada categoria. Então, eu trabalhei numa... Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde a gente... Uma das tarefas que eu tive foi construir essas pessoas pra área de B2B. Então, como é que foi feito isso? Primeiro, a gente segmentou o mercado de acordo com os drivers de compra. Então, o primeiro driver de compra era relacionado à solução, ou seja, ele queria uma solução que protegesse a marca dele, que ajudasse a construção da marca. O segundo elemento de compra era relacionado a preço, né? Uma pessoa que era muito mais voltada a preço, bidding, esse tipo de coisa. O terceiro... O terceiro ponto era a persona que queria... eram empresas que queriam estabelecer parcerias com a empresa que... com aquela categoria. Então, você tinha construção de parcerias, o cara que era... a área que era direcionada a preço, aquele que queria usar a solução pra construir a marca que estava preocupada com a marca, e tinha um quarto que eram o driver de pessoas focadas com a proteção do meio ambiente. Então, tinham esses quatro grandes segmentos. Dentro desses quatro grandes segmentos, a gente elaborou qual eram as personas que estavam envolvidas nessa... que fazia a compra dessa categoria, porque era B2B, né? Então, a gente entendia quem eram essas pessoas, e aí a gente fez uma pesquisa que levou em consideração um sample, né? Uma amostra desses clientes, foram 800 clientes, e a gente utilizou a metodologia do Voice of Customer que tem lá no Six Sigma, ou seja, quais eram as categorias, quais eram os concorrentes, enfim, a gente fez uma pesquisa profunda sobre isso e a gente conseguiu extrair para cada segmento pessoas diferentes, né? Naquela categoria, naquele produto, e naquele momento, algumas coisas chamaram atenção, não tinham mulheres que compravam aquela categoria, a maioria eram homens, então, a gente elaborou as pessoas como sendo homens. A outra questão é que a concorrência não fazia qualquer tipo de segmentação e era muito voltada a preço. A terceira coisa que saiu era o entendimento daquela categoria e quais eram os principais drivers que eles entendiam como suficientes. Então, a partir disso, a gente elaborou todas as pessoas, tá? Eu não sei se eu respondi aí a questão, mas foi assim que a gente trabalhou, tá? Alguma outra pergunta? Tem uma pergunta, se a gente tem um curso intensivo de design thinking, que é focado em design thinking, e a gente tem a pós-graduação, tanto EAD, né, quanto presencial, e que nesse momento de pandemia tá por zoom, né, a gente tem uma série de ferramentas pra permitir interatividade, mas de uma forma remota. Esses são alguns cursos que a gente tem sobre o tema. A Maristela tá compartilhando o link da pós-graduação, mas se você puder também compartilhar o link do design thinking novamente também. Eu, assim, eu não quero parecer pedante, mas eu não sinto o curso de design thinking aqui no Brasil, né, então tem muitas tem muitas empresas, né, muitas, muitas, algumas soluções muito interessantes voltadas pra essa área de design thinking, né, e eu não sei se de repente eu mando algumas dessas via Maristela, né, e pra gente poder, é que também depende bastante do que, de qual abordagem que se espera ter do design thinking, né, se é pra parte de elaboração de produtos e serviços, se é muito mais voltada pra área de marketing, se é muito mais voltada pra área de campanha de comunicação, então tem algumas escolas que são melhores em algumas coisas que outras, né, por isso que eu não me sinto confortável de falar de uma só, aqui pro time, né, mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a gente tem que agradecer mesmo esse momento de compartilhar e quem quiser se entender mais no assunto, a gente vai estudar também, na verdade a gente vai lançar outros cursos mais pra frente, então eu pedi pra vocês sempre seguirem a gente, a gente vai mandar e-mails assim que tiver novidades dos cursos relacionados ao tema da aula de hoje e os demais temas, né, os seis grupos de temas da pós-graduação a gente vai mandando pra vocês, então fiquem atentos aí nos e-mails e a gente vai respondendo essas dúvidas e informando vocês de atualizações de cursos que a gente tá saindo do forno, né, que a gente tá criando agora. Enfim, pra minha parte eu quero agradecer a presença de todos vocês, de ter me escutado aqui durante mais de duas horas, né, duas horas de curso, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela interatividade, aqui eu tô deixando pra vocês o QR Code do meu LinkedIn, pra vocês escanearem, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, eu respondo as mensagens que forem ocorrendo por lá e a gente pode tá tirando mais dúvidas e conversar um pouco mais sobre todo esse assunto que a gente mencionou. Excelente, obrigada, Ana, com certeza vale pena escanear o QR Code, né, usar o aplicativo do celular pra tirar uma potinha e entrar e manter o contato com você que é uma referência muito bacana, muito boa no assunto. Parabéns aí pelo trabalho, excelente. Obrigado, Patrícia, obrigado, pessoal da FIA também, e se deixarem eu fico falando sobre jornada de cliente até amanhã cedo, porque é um assunto que eu fui extremamente apaixonada e eu acredito que essa é a forma que a gente tem de se realizar esse novo marketing aí. Muito bem, o Humberto, né, ele queria falar, só que ele está no mudo, peraí, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Humberto, você consegue? Aí, consegue falar? Não, é só agradecer aí, parabenizar, isso porque foi improvisado, né, Ana, pensa bem se ela fizer essa coisa excelente, parabéns, muito bom, muito bom, parabéns. Obrigada, Humberto, obrigado mesmo. Tá bom, gente, uma boa noite, um bom descanso para vocês e vamos nos atualizando aqui nos próximos passos. Vamos nos comunicando pela rede, a gente manda uns e-mails para vocês e o convite está aberto, tem mais evento amanhã e na sexta-feira temos mais eventos aí relacionados a temas que circundam o marketing. Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal, muito, muito obrigado e boa sorte aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.